Agunha, menino! Nós estamos aqui, Fábio, eu e Fábio. A gente vai ver o respeito ou o desrespeito que as pessoas têm pela vaga de deficiente. Vambora! Inclusive, a gente vai ver aqui qual é a dificuldade que o deficiente tem pra pagar o parquímetro. Olha aqui. Tem um deficiente que está sonando aqui. Vamos lá. Esse eu conheço. É o Betola. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Betola, você é deficiente, né? Você é deficiente, paralisia infantil. Parou na vaga de deficiente. Você vai descer e vai pegar a sua cadeira de rodas e vai pagar o estacionamento. Ainda tem que pagar? É. Vamos ver qual é essa dificuldade. Vamos lá. Agora. Vamos lá. Você não consegue alcançar aqui na moeda, não, né? Agora vamos fazer o seguinte. Você vai pegar, vai entrar no seu carro, vai ficar ali escondido e vamos ver se alguém toma a vaga do deficiente, que sem ser deficiente, beleza? Ainda tem esse problema, né? Ainda tem aquele aproveitador, né? É o rapidinho, né? Então, rapidinho, se você toma a vaga do deficiente, se prepara. Eu e todos os coros vamos te dar um esculacho. Olá, tudo bem? Você tem algum tipo de deficiência? Não. Você sabia que você parou num lugar que não é vaga e encostado numa vaga de deficiente? Sabia. Tem um deficiente dentro do carro, como é que ele vai fazer pra sair dentro do carro dele? Mas você tá me filmando sem eu permitir? Tá, tá. Parar aqui também não pode, né? Também tá errado, e aí? Vamos desempatar? Você sai e a gente para de filmar. Vamos fazer um acordo? Ela não ficou feliz, não, hein? Não ficou, não. Ficou bem chateada. Foi que houve? Aconteceu algum problema aí? Foi pegar o exame. Foi pegar o exame só. Aí você parou na vaga de deficiente? Não, eu não parei, eu só fui pegar o exame. Parou, parou que a gente viu. Aí chegou um deficiente querendo estacionar, e aí? Como é que faz? Responda pra mim agora. Pois a gente tá atrasada, sério. O deficiente também tá atrasado, ele também precisa ir no médico. E é deficiente, e a vaga é dele, e aí? Você poderia olhar na câmera ali e dizer, gente, não cometa o mesmo erro que eu cometi? Gente, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Vamos aqui, ó, pegar o... Não, eu quero investigar você, rapaz. Eu sou aqui, não, não entra agora, não, não entra agora, não, não entra agora, não. Não, 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 não. Deixa eu... Você tem problema, você tem problema nas pernas? O rapaz, ele... Você é deficiente, meu amigo, é? Ei, você é deficiente, é, meu amigo, é? É deficiente? Não, sem verdade. Fala, você é deficiente? O cara fica bravo, rapaz. Fica bravo, não, rapaz. Eu só tô perguntando que eu queria lhe ajudar se você fosse deficiente. Por favor, rapaz. Não, eu só quero saber se você era deficiente. Olha, passou por cima do meu pé aqui, olha. Olha, passou por cima do meu pé. Olha. Estacionamento rotativo, pago. Exclusivo deficiente físico. É exclusivo para deficiente físico. Você pode estar aqui, né? Ele tem que pagar. Que fique claro. Pessoal que tá cobrando do deficiente, não dá condição do cara chegar até o lugar que ele tem que pagar e ainda cobra. Isso é uma lei sem vergonha. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas destinadas aos deficientes. Vamos ficar ligado aí, gente. A vida dessa galera não é fácil, não. Se liga aí. Vou levar esse deficiente aqui. Vamos lá. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas. E mais sem vergonha ainda é quem fica com as poucas vagas.